Como todos sabem, o Conselho de Florianópolis era um concelho considerado um concelho de interior, o qual é composto por várias aldeias e uma vila, mas tendo uma aldeia um bocadinho mais envolvida, que é o caso de Águas Belas, devido à sua proximidade com o acerto do Conselho e pela boa forma como tem sido governada nos últimos duas décadas, mas podia ainda estar melhor, se as condições o permitissem e houvesse maior colaboração da nossa Câmara Municipal. Mas voltando às aldeias, que eu vim aqui falar depois das aldeias, desculpem lá, Pias, por exemplo, já foi vila, hoje é uma aldeia, com diversos problemas, não devem saber. Nos últimos 20 anos, no nosso conceito, nos tira uma grande desertificação das aldeias, por diversos motivos. Quais serão? Como todos sabem, um deles é a imigração e a migração. Uns foram para a França, outros para a Suíça, Inglaterra, Angola, Moçambique, etc. Outros foram para Lisboa e outras grandes cidades. E porquê? Por várias questões. Uns vivem razoavelmente, mas aspiram a melhor. Mais alguma coisa, o que é legítimo. Outros, porque não conseguem até trabalhar nas proximidades, não conseguem assegurar o pagamento das suas contas, não conseguem o bem-estar para os seus filhos e familiares, muito menos assegurar o bom futuro destes e o bom funcionamento da sua família. Agora, pergunto, porquê que isto acontece? Vou tentar responder à questão. Quando não se tem a oportunidade de trabalhar no Conselho, quando se contratam pessoas que sejam residentes em outros conselhos e distritos, por questões que desconheço, por vezes, não entendo, quando temos bons profissionais no nosso Conselho, em diversas áreas e mais justificadas, servimos para trabalhar em Lisboa, por exemplo, em outras cidades, no estrangeiro, e não servimos para trabalhar no nosso Conselho. Porquê será? Há esta essa dada oportunidade aos residentes do Conselho, porque eles fazem parte deste Conselho, assim como todas as outras pessoas. Ou seja, vamos tentar desenvolver outras terras, outros países, com o nosso saber. E o Freirazeiro, o que ganha com isso? Justificação. As pessoas a valem e o Conselho perde pessoas, perde população, perde bons técnicos, competentes, pronto, e a justificação aumenta. Ou seja, é importante manter os residentes em todo o Conselho, não é só na sede do Conselho. Também nas aldeias é importante manter os residentes e atrair outros, sejam estrangeiros ou não. Desde que respeitem a nossa terra, os nossos são sempre bem-vindos e que se integrem. É importante. Por isso é que nós estamos aqui. Tentar inverter esta desertificação. Eu sei do que falo. Sou neto e filho de imigrantes. Já fui imigrante também. E regressei, porquê? Porque acredito que se pode ter uma boa qualidade de vida dentro do Conselho. Apesar de todas as dificuldades que existem para viver aqui, temos de tentar melhorar este Conselho para que mais pessoas façam como eu, no futuro. Porque é importante termos muita população no Conselho. Se não há população, não pode haver desenvolvimento, não pode haver qualidade de vida. Dentro do âmbito do nosso programa, que temos para resolver os problemas em relação à desertificação, um deles é um problema muito grave. Que é a falta de água da rede pública. Não sei se tenho conhecimento, mas na frente de chão, é todas as semanas. É rupturas e traz rupturas. Já me aconselho muitas vezes. É terrível. Ter crianças, não ter água para dar banho às crianças. Ter visitas em casa, não ter água. Porque nem todas as pessoas têm posses. Nem todas as pessoas têm meios financeiros para fazer furos artesianos. Quando não se tem, pelo menos, um vidrão nas aldeias mais populosas para pôr os vidros, as garrafas, quando os ecopontos estão sempre cheios no verão, a transbordar, tem que pôr os vidros e o lixo noutros fregueses, noutros conselhos. Não acha isto normal? Isto já acontece há vários anos. Quando não se tem uma iluminação na via pública organizada, quando os nossos filhos vêm da escola no inverno, porque os dias são mais pequenos e já é noite. Mas são crianças. São nossos filhos. São os homens da manhã do nosso conselho. Qualquer coisa pode acontecer. O nosso conselho é tranquilo, por enquanto. Mas o perigo pode estar ao virar da esquina. E como costuma dizer, de noite todos os gatos são pardos. Acho que tem que ter alguma atenção em relação à iluminação, porque as crianças são crianças, como eu digo, não têm noção dos perigos. A iluminação é importante para eles. Depois não podem ter medo de voltar à escola. Oh pai, tenho medo, porque não vejo, pode ouvir um bicho, não vi, não sei o que é que se passava ali. Acho que a iluminação tem que ser revista. Acho que está um bocadinho desorganizada. Tem que ser revista de uma forma organizada e melhorada. Desculpe lá, já me está a alugar um bocadinho. Outra questão. Quando não se tem um parque infantil, não é freguesia, não é nas proximidades. Vamos ter crianças e vamos vá-las para onde brincar, com quem? Com os outros conselhos. Em outras freguesias. O que é que me acontece? Eu tenho uma filha com 4 anos, quando quero ir a um parque infantil, onde é que eu vou? Vou a tomar. Se tiver que ir a tomar e fazer outra coisa, vou a tomar. Se não, vou à Freixana. Ou vou à Avanteira. Ou venho a Freira de Zedra, se tiver que vir aqui. Mas nesse meio tempo, já a minha filha perdeu a vontade de ir ao parque infantil. Já está com apetite, já quer comer, já não quer ir ao parque. Por que é que não há de haver um parque infantil em cada freguesia? Um parque pequeno, que seja, com condições de baixo custo. Acho que é fundamental. Os nossos filhos, os nossos netos, precisam brincar ao fim de semana. Precisam brincar nas férias. Não precisa só brincar na escola. É fundamental. É fundamental. Quando não se tem uma estrada em condições mínimas. Uma pessoa até se sente mal de receber pessoas. As pessoas chegam a nossa escalha e dizem Eu ia dando cabo do carro. Ia tendo um furo. É só buracos. É só curvas. É só ramos na estrada. Quase não via. Não há sinalização. Não está identificado. É só roturas de água. Isto não pode continuar. Isto é muita coisa. Isto são pequenas coisas, mas isto é muita coisa. Isto tem que mudar. E depois temos outra questão. Nem todas as pessoas gostam de viver na vila. Nem todas as pessoas gostam de viver em apartamentos. Nem todas as pessoas gostam de viver em moradias. Querem ter o seu gosto. Há pessoas que vão para a vila e depois estão farsos da vila e vão para a aldeia. Há pessoas que vão para a aldeia e depois voltam para a aldeia. O que interessa é trazer pessoas para cá. Independente de venha para a vila ou para a aldeia. Mas para o nosso conselho, a população tem que aumentar. Não podemos continuar assim. Agora, se não disseram ninguém. Agora, é assim. Se não dissermos pessoas para as aldeias, mais difícil de tratar de trazer elas para a vila. Se não dissermos para a vila, mais difícil de tratar de trazer elas para as aldeias. Temos que fazer alguma coisa. Há muita pessoa que... Muito imigrante, muito estrangeiro, digamos assim, mais propriamente. Vão para o Algarve, porque querem praia. Não gostam de rir, têm para fazer uma praia. Mas chegam a aldeia, forram-se da praia. E vêm para a freira-zeza, para a Alvaiadra, para a Orãe, para a Tomar. As pessoas não são obrigadas a ter os mesmos gostos. As pessoas têm o direito de mudar, de evoluir, de mudar, de ter outros gostos conforme a idade, situações, etc. As pessoas não têm que ficar sempre no mesmo sítio. Assim, na minha opinião, o que é que há para melhorar a vida dos residentes, como é óbvio, não é? Naqueles pontos que já falei. Tem que se criar postos de trabalho. Não é fácil. Mas tem que se tentar. Tem que se ir à luta. Temos que se dar a construir o nosso direito. Temos que ir. Para isso é que vai ser criado o Campeonato de Empriedadeurismo. Então, temos apoio. As pessoas que querem trabalhar em casa, que querem trabalhar na terra, que querem criar o seu próprio negócio. Nomeadamente no turismo. É a aposta forte neste momento, o turismo. Como devem saber, Portugal está na moda. E temos que pôr o Ferreira-Vezeda também na moda. Estou quase a terminar. Desculpe, eu lá. Estou-vos a dar um bocadinho de seca. Pronto, o que eu ia dizer? Temos que criar novos percursos de BTT. Temos que limpar esses caminhos. Onde os nossos pais, os nossos filhos e avós, os nossos antepassados circularam. Os nossos antepassados passaram lá. Hoje em dia quase não são intransitáveis. Temos que potencializar esses caminhos, dinamizá-los, criar percursos de BTT, criar um percurso anual de BTT, que passe por todas as freguesias, ou uma por outra, e depois passe nas outras. Dar a conhecer a nossa terra. As pessoas vêm dar uma voltinha de BTT, de bicicleta. E até podem gostar de um terreno que está à venda, e comprar, e fazer uma casa, ou podem então vir uma casa em ruínas e restaurá-la. São mais pessoas que vêm para cá. Mais vida vem para o nosso concelho. Temos que dar a conhecer o nosso concelho, a nossa vila, a nível nacional e internacional, se é possível. Não é impossível. Vou dar de morar, mas não é impossível. Temos património no nosso concelho. Eu não vou alugar muito. No chão, temos a ponta romana. Uma pessoa que quer lá ir, não está sinalizada, está se feita a romper as calças, não é? Ou arranhar-se todo, são silvas. No outro dia, a minha filha quer ir a ver uma gruta. Eu disse, olha, vamos à gruta da Avcasta. Chega lá, está fechada. Não sei onde é que está a chave. Pronto, agora para finalizar, apostem na nossa equipa e não se arrependerão. Viva a vila de Ferreira Zézio e as suas aldeias. Viva o concelho de Ferreira Zézio e todos os seus residentes e visitantes. Obrigado a todos. Vamos ver a mutação e uma boa tarde. Obrigado.